Não tenha medo de nada e nem de ninguém Duas coisas que você não pode ter medo Hoje é dia 19 de maio de 2023 E a partir de hoje por diante Deus manda dizer Duas coisas que você não tem que ter medo A primeira coisa Não tenha medo de quem está se levantando contra você Tem alguém que está se levantando contra você Mas Deus manda dizer Está se levantando Mas está se levantando para cair Porque quem se levanta contra você Não dura muito tempo Deus vai te honrar Nessa perseguição Nessa luta contrária Que estão fazendo contra você Por isso não tenha medo Siga adiante Porque Deus está com você A segunda coisa Que você não tem que ter medo Mas antes coloque seu nome aqui Siga esse vídeo Aperta aqui no like e no coraçãozinho Porque eu quero colocar você nas minhas correntes de orações A segunda coisa Que você não tem que ter medo A partir desse dia 19 de maio Não tenha medo do seu futuro Porque Deus está no teu futuro Prove desse ano Tudo de bom para você Deus está te guiando Para um futuro maravilhoso Por isso não temas As oportunidades Porque é Deus que está dando a você Já colocou seu nome? Coloque Que eu quero orar por você Para que esta palavra se cumpra Para que esta palavra se cumpra E você não tem que ter medo